Naquela multidão só ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus levou Que enorme diferença o mundo fez Eu lembro o seu olhar na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros me fez A aliança que eu mesmo perdi O meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Graças a Deus Aleluia 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 Lá no fundo eu fui Jerusalém Mas outra chance é ser meu Jerusalém Eu não quero errar Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez Que apesar dos meus erros me fez A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Jerusalém E eu Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez Abraçar dos meus erros me fez Aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez Que apesar dos meus erros já fez A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Minha vida ruth Minha vida começou outra vez